Olá, bom dia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff começou cedo nesta quinta-feira em Cannes, na França, onde a repórter Carla Vatier tem as informações. A reunião dos BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, abriu a agenda de compromissos oficiais de hoje da presidenta Dilma Rousseff. Uma oportunidade para afinar o discurso antes dos debates do G20. Uma das questões é a participação dos emergentes no Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Representantes do grupo já sinalizaram que estão dispostos a colaborar, desde que a ajuda seja via FMI. De Cannes, Carla Vatier para a NBR. E por era só, lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes para a sexta cúpula do G20. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, ou ainda pela sua operadora local. Também pela internet, em nosso site, ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.